Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no Mundo SV. Hoje é uma quinta-feira, são 3h30 da tarde, dia 9 de novembro, o tempo está passando voando, mas os compromissos têm que continuar, não é mesmo? Hoje o nosso conteúdo é terminar a luminária que começamos no último episódio. Vamos finalizar ela hoje, mas antes de começar esse serviço, eu quero mostrar para vocês novidades, pequenas novidades, mas que aquece o coração da gente. Adquiri uma ferramenta nova, pois é, uma ferramenta nova para a oficina. Tenho aqui uma rota orbital com velcro, isso aqui estava fazendo muita falta ter uma ferramenta boa de lixamento. Eu comprei essa, não sei como chama-se, a boina, com velcro para esmerilhadeira, mas é para lixamento mais bruto, aquele lixamento inicial que você quer arrancar até a alma da madeira, vamos dizer assim. E estava precisando de uma ferramenta para um lixamento um pouco mais fino. Então o Fabiano teve aqui, o Fabiano, o que eu estou falando é o Fabiano da Carpintaria Rústica, para quem não conhece, esse cara tem um canal top no YouTube e ele está bem mais expressivo até no Instagram, com o mesmo nome, Carpintaria Rústica, tanto no canal quanto no Instagram. O Fabiano já passou lá pelo sobrevivencialismo num podcast e foi muito legal. O cara é um guerreiro, um baita de um carpinteiro, que sai pela Serra Catarinense, no momento ele está no Rio Grande do Sul, reformando uma casa de madeira e ele adora projetos livres. E ele gosta do negócio bruto rústico, tá? Um cara com muita experiência, ele esteve aqui no rancho na semana passada. A gente deu uma namorada aí com várias trocas de ideias, de projetos, de colaborações, de crossover. Vai sair alguma coisa entre eu e ele logo, logo. E tomara que dê muito certo e quem sabe a gente une forças aí para fazer um projeto profissional juntos. Não sei, vamos lá, tudo é possível nessa vida, né? A gente gostou muito do papo que a gente bateu. Não é promessa, tá? Então só estou aqui dividindo o momento que eu curti demais conversar com ele. Achei que foi bem produtivo e positivo. Nessa passagem dele por aqui, foi muito legal que ele me trouxe, olha só. Este cipó, olha que bacana. E me lançou o desafio danado. Anderson, trouxe isso aqui para você, para você bolar alguma ideia com isso aqui. Então, eu tenho que fazer algo bem legal. Eu acho que vai dar muito boa fazer uma luminária a partir disso aqui, tá? Também ele me trouxe aqui uma tabinha aqui de Araucária, se eu não me engano, foi isso que ele falou. Pessoal, ainda estou aprendendo a lidar com os nomes da madeira. É bem complicado para mim, tá? Eu peguei hoje de manhã no meu amigo Adriano Martelli, que é um cara que trabalha com móveis rústicos aqui. É Antônio Carlos. O cara também é muito bom, faz uns móveis muito legais. Esse pedaço de tronco aqui, essa bolacha oca, tá? Para criar também uma arte. Isso aqui, tem até uns corozinhos ali, olha. Isso não é copinho, tá? Olha aqui, olha. Estava cheio. Deve estar cheio no carro aí já. E também peguei aqui, uns pedacinhos aqui de canela preta. Olha que legal. Vários toquinhos para fazer algumas artes também. Então, essas aqui são as pequenas novidades que é legal compartilhar com vocês. Não, caiu no cipó. Então, sem mais delongas, vamos começar os trabalhos, que o horário está curto. E eu tenho hoje, e eu acho que só hoje para terminar isso, junto com vocês. Então, bora lá. Então, bora lá. Bom, passei aqui a escovinha de aço, como vocês bem viram. Tirei todas as casquinhas aqui, né? Da borda, da bolachinha. Porque ela acaba soltando mesmo, né? É uma parte da árvore que sempre solta. Tá? Me desculpe aí, se tem algum profissional vendo esse vídeo. E eu posso estar falando algo errado, mas estou começando e chego ao seu nível. Tá bom? Pessoal, ficou bem legal, ficou bem limpinha. A escova de aço dá uma textura como se fosse a própria fibra da madeira, né? E ficou bem legal. Eu não vou lixar aqui, eu vou deixar assim. Eu vou lixar em cima de novo e reparar as bordas, porque a escova deu uma escapada, como vocês bem viram, né? Então, é isso aqui. Bora! Agora, vou fazer o furinho para colocar o interruptor. E vai ser bem aqui. Para isso, eu vou usar uma broquinha 7 oitavos, que é o tamanho certinho. Eu já fiz aqui um pré-furo em outra madeira e encaixa perfeitamente. Tá? Eu espero não quebrar a bolacha, tá? A madeira é um pouquinho mais seca, mas vai dar. Tudo certo. Beleza. Sempre tem que rolar uma gambiarrinha, né? Eu acabei cortando aqui, nem mostrei para vocês a ponta da broca chata. Infelizmente. Mas, felizmente, porque eu precisava fazer um furo profundo sem atravessar a bolacha, tá? Teria que ser uma broca diferenciada. Eu esqueci o nome da broca. Coloca aí nos comentários se vocês sabem. Aquele que o pessoal da marcenaria usa para botar as dobradistas caneca. Me fugiu o nome daquele tipo de furador. Então, agora eu consegui fazer profundidade sem atravessar a bolacha. E olha só. Perfeitamente. Pensa, cara. Ó, que legal. Ó. Tá muito legal isso aqui. Beleza. Feito isso, agora eu vou fazer o furo que atravessa. Eu quero que o fio saia aqui atrás, ó. Dá dificuldade, né? Agora é fazer o furo que vem da perna do boneco aqui, do... Vou chamar de boneco, tá pessoal? Boneco do boneco, enfim, da perna. Vai sair aqui, que vai vir para a chave e vem para trás. Eu quero fazer um furo aqui, ó. Que atravessa aqui reto, tá? Eu fiz um pré-furo aqui, agora eu vou furar com a broca chata. Que mesmo assim vai tampar essa passagem de fio. Chega. Chega, 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 chega. Agora a gente troca. Vamos para... Para essa. Vou deixar o mais longa possível aqui na ponta da parafusadeira. E vamos ver se a gente consegue furar isso aqui. Vamos ver se a gente consegue furar isso aqui. Rapaz, chegou a sair a umidade da madeira, cara. Que loucura. Ui! Agora eu preciso fazer atravessar a tela dentro, ó. Para eu poder fazer o chaveamento do bocal que vem lá da cabeça do boneco, tá? Vamos ver se a gente consegue, se eu consigo usar esta broca. E chegar até lá. Opa! Acho que chegamos. Um pouquinho para o lado, mas foi. Já passa o fio. Maravilha. Vai dar. Olha só. Aqui. Está ali, ó. Bom, agora é hora de montagem. Vamos ver se fosse aqui para dentro. Está mais limpinho. Mais direitinho. Vamos pegando as peças. Vamos ver o que vai dar. Eita. Aqui ficou... Meio frouxinho. Vou ter que fazer um beri-beri aqui. Vamos lá. Vou pegar o fiozinho aqui também. Para a gente começar a montar essa parte elétrica, aí sim. A gente vai para o acabamento, né? De pintura. Agora vamos ver o drama da passagem do fio de novo. Para a gente fazer. Pronto. É isso aí. Agora aqui é o seguinte. Eu tenho que fazer essa rosca ficar firme aqui, ó. Como eu alarquei demais por conta da... Por conta de montar ali, né? De fazer o furo aqui para se encontrar. Ficou frouxo. Então eu preciso que... Essa luminária... Na verdade eu vou montar tudo isso aqui. Já vou engatar. Já vou colocar ali. E já vou botar no lugar com um tipo de cola. Porque daí já fica no lugar. Então eu vou fazer um pouco maior. Porque daí eu dobro lá e fica bem preso. Pronto. Pronto. Eu faço aqui. Isso aqui. Dobro aqui. Dobro aqui. Eu vou fazer sabe o quê? Vou dar uma estanhada aqui. Porque daí o negócio... Fica filé. Pronto. Deixa esquentar um pouco o fio e... Pronto. Vou ter bem mais contato ali dentro do bornezinho. Pronto. Fim. Pronto. 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 Isso aí. Pessoal, tive que abrir aqui, não ficou legal o bocal assim pra fora. É como se fosse um boneco, então ele ficou pescoçudo. Eu tenho que enterrar isso aqui. A lâmpada já tem um bojinho ali no início, então já dá mais uma altura pro globo da lâmpada. Então eu resolvi usar a serra-copo, eu vou me arrebentar pra tirar esse miolo de dentro, pra poder colocar isso aqui ali dentro. Acabei não estimando o processo inicial pra vocês, mas eu sem virei o final. Agora tem uma baita etapa, que é tirar todo esse pedaço de madeira daqui, pra poder colocar o receptáculo, o bocalzinho lá no fundo. Quase que eu faço uma caca aqui, hein? Eu tinha feito uma tampinha pra poder fazer como guia. Olha só. De novo, vamos tentar de novo. Rapaz que tenso. Rapaz que tenso. Tchau, tchau. Pronto, consegui fixar o bocal aqui, rebotei um parafuso lá no fundo daquela peça removível, ficou super firme, não vai sair. Agora eu vou montar aqui a elétrica da base, vamos colocar o fio aqui, fazer essa passagem. Pronto, esse aqui veio junto, preciso que ele vá lá para frente para fazer a tomadinha. Saiu aqui, na frente, beleza. Vamos ajeitando aqui para dar certo. E aqui é o seguinte, vou passar um para cá para ligar esse aqui. Vai ser bem louco porque vou trabalhar com fio curto para poder caber tudo aqui dentro. Opa, peguei o bicho. Pronto Pesquei aqui Agora sim Agora eu tenho Um chaveamento aqui pra fazer Eu não vou conseguir fazer isso Pronto Pronto Agora vai ser Muito complicado colocar isso aqui Mas vamos tentar Um chaveamento aqui Filezinho Agora é só unir esses dois Dá um medo de trabalhar com essa afiação curta Mas É o que tem Vamos lá Vamos pra salda Mais uma vez Prontinho Agora É a gente fixar Esse pé Vai dar um pouquinho De trabalho Como sempre Nada é fácil Colocar Esses fiozinhos aqui dentro A gente vai dar um jeito Agora Será que acender? Vai acender? Vamos colocar aqui a lâmpada Muito bom Legal Bacana Essa não é a lâmpada oficial ainda Essa é a minha lá de casa Aqui eu comprei Ele ia ficar com a cabecinha pequenininha Ou talvez não Vamos trocar pra ver Não Ficou legal Ah Ficou legal Ficou bom Né? Mas enfim Parece que eu gostei mais do cabeção Bom Agora dá um talentozinho E aplicar aqui O selador Que eu vou fazer com o selador somente Tá? Pra ver que Como é que vai ficar Isso aqui Do jeito certo agora E No acabamento final Tô cansado Já são Oito horas da noite Vamos lá E agora É hora Da Tinta Bora lá Eu vou aplicar na verdade Não é tinta, né? É um selador Selador Pronto É uma coisa pra misturar isso aqui Meio ignorante aqui Meu misturador Mas vai dar Deixar bem homogêneo E vamos ver E vamos ver Como vai ficar Isso aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí finalizado e aí, como é que você acha que ficou? acha que ficou bom? acha que ficou legal? acha que vai ficar bacana na casa pra iluminar, fazer uma iluminação mais ambiente, mais relaxante tá preparado pra ver? vamos lá, e... olha aí olha que legal ficou muito, muito muito bacana olha só o interruptorzinho funcionando bonitinho mas confesso que o Anderson não está satisfeito total, eu adorei o resultado ficou legal, o aspecto da luminária eu ainda acho que dá pra colocar uma cúpula de abajur parecendo ser um chapéu nesse ser aqui eu não tinha trabalhado com seladora ainda, eu não gostei muito do resultado porque eu lixei pra um caramba e ela meio que cobriu todas as fibras da madeira ficou algumas gominhas aqui provavelmente eu errei o procedimento ou eu não sei trabalhar com ela enfim, eu não gostei muito tirou um pouco a naturalidade do que eu queria pra luminária então eu vou desmontar ela pra poder relixar fazer um lixamento novamente pra não arranhar os componentes elétricos e... eu vou lixar e vou aplicar novamente um novo acabamento pra aproveitar aquele liso que eu deixei que estava muito legal então, quando eu anunciar esta luminária ela já vai estar com fotos já no acabamento finalizado com fotos que a pessoa possa avaliar realmente que está bem acabado eu gostei demais o resultado está ótimo também quero trocar o fiozinho da elétrica que ficou muito curtinho então eu vou desmontar quando eu conectar de novo eu vou conectar com um fio maior pra ela já ficar num tamanho pelo menos de um metro pra alcançar alguma tomada na casa de quem ficar com essa peça pra mim está super aprovado a montagem ficou muito bacana ficou bem harmonioso o tamanho da lâmpada também eu vou comprar sim uma cúpula de abajur pra fazer um teste com ele alto aqui assim pra ficar mais como um chapéu mesmo então espero que você tenha gostado estou aceitando todas todas as dicas possíveis de como fazer um acabamento em madeira eu estou pesquisando estou testando mas assim entenda a gente vem correndo pra cá pra gravar e não dá tempo de fazer consertar muitas coisas então assim pra mim ela está 95% o que eu já fiz eu posso refazer desfazer refazer da mesma forma que eu montei e vai ficar muito legal eu curti demais estou sendo honesto pra você são coisas que a gente faz de primeira eu não fiz 10 luminárias dessa ainda pra saber os acertos e os erros mas está muito legal o bom do selador é que seca rápido deve estar sequinho ou eu lixo e aplico novamente do jeito certo ou eu lixo e aplico o impregnante que eu acho que vai ficar mais legal eu gosto eu tiro por aqui esse aspecto mais seco sabe dá pra sentir a fibra da madeira o selador criou uma película bom ele sela impregnante impregna pois é eu devia ter sacado isso mas é assim que se aprende se você ficar com medo de tentar fazer as coisas não vai dar certo e eu estou gostando demais de me aventurar de fazer essas peças que são muito legais dá um trabalho demais se for somar o tempo que eu gastei aqui eu já estou por volta de umas 7 horas de serviço então provavelmente eu vou fechar todo esse trabalho em umas 10 horas de serviço e isso é bem puxado eu estou com uma dor nas costas que você não faz noção vocês não fazem noção tá pessoal bota nos comentários o que você está achando dessa nova empreitada minha tá me dê um apoio por favor se inscreva nesse canal tá veja os links lá embaixo a Wolf está aqui está com a gente agora tá além das iniciativas também do sobrevincialismo e se tratando da Wolf você tem cupom de desconto de 5% tá então é só acessar o link ali embaixo e você tem um cupom MUNDOSV entra lá na loja dos caras compra o que você quiser bota lá no carrinho MUNDOSV que você vai ter um desconto de 5% nas suas compras tá por conta de seguir este canal beleza nos vemos em outro vídeo deixe seu like curta e se cuide até mais tchau 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 tchau